Fala galera, pra mais um vídeo aqui dessa vez gostado de mais um vídeo aqui de Sardinite Funk B3 E hoje vamos jogar a Week 5 e a 6 Pra ver, vamos ver como estão os remixes aqui da B3 Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Vamos pro Week 5 primeiro né Eu não vou nem falar nada, então só pode assistir Olha lá, o pai e a mãe Eu gostei que aqui a sobruta da namorada ali da Girlfriend não tá branca aqui É branca né Aqui é Natal e a coisa que estaria branca, mas é verde Olha, vamos escutar as remixes Fala. 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 Música 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 Porra! Caraca, foi da hora esse remix. É, a última música... O Itaolindio não mudou muito, mas... A música mudou, né? Só achar assim, não. Bom, agora vamos lá pra week 6. A mais recente, quer dizer, a mais recente é week 7. Que lançou... Quer dizer, Ele lançou entre assas, lançou só pra navegador. Mas não lançou ainda pra executável. Olá, senhor. B-bó? Que linguagem é essa que você tá falando? Skid, bi e jazz. B-bop? Não vou ir pra gente falando B-bop e falar também. Vamos ver agora o Senpai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Daora, daora... Ih rapaz! Olha lá lá. Já ficou puto ó. Espeda. B-bop, b-bop, skip. Você vai aprender a falar a língua do Boyfriend? Você vai aprender 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 a língua do Boyfriend?